Preciso virar a chave, mas não consigo. Pergunta se já beijei outro ou se já fiquei, etc e tal. Então, assim, o virar a chave que eu estou entendendo é de você conseguir virar, na verdade, até a mesma mesa, né? E agora, olha, essa pergunta eu acho legal, essa afirmação eu acho legal, porque aqui tem uma crença instalada aqui, né? Só que a gente tem que entender qual é a raiz dessa crença, qual é a causa dessa crença. Olha só, preciso virar a chave, mas não consigo. Então, vamos lá. O que faz eu não conseguir virar a chave? O que está me bloqueando? A gente precisa rastrear isso. Isso não é uma coisa que você descobre rápido. É a tal história de a gente fazer o mapeamento das crenças, fazer o mapeamento dos vícios emocionais. Lembre-se, né, pessoal? Para quem está chegando agora, crenças não é nada a ver com a questão religiosa. Crenças são as nossas sensações de certeza. Crença de quem eu sou. Crença do que eu sou capaz. Crença do que o mundo é. Então, quando ela fala assim, ó, eu não consigo virar a chave, ela tem o quê? Uma crença de incapacidade de saber superar um processo que ela está vivendo. Mas por quê? Por que ela se sente incapaz? Entende? Por que ela se sente incapaz de virar a chave? Porque ela provavelmente, a crença de incapacidade, ela ataca e ela generaliza. Então, eu não me sinto capaz, por exemplo, de ser feliz sozinha. Não me sinto capaz de prosperar. Não me sinto capaz. E aí, o que acontece? Isso gera uma dependência emocional. Quando a pessoa não se sente capaz de virar a chave, se desconectar, isso aí é um grande alerta, né? De uma dependência emocional. O que é a dependência emocional? O nome já está dizendo. Eu dependo da outra pessoa para que eu seja emocionalmente estável ou me sinta bem. Eu não consigo me estar bem se a outra pessoa não está comigo, né? Eu não consigo estar bem. Eu não consigo dar a volta. Não é sentir falta, etc e tal. Mas esse é o ponto, tá? Então, a gente precisa... Onde que eu viro a chave? Eu vou virar todas as chaves. Olha só. Todas as chaves que precisam virar ciúmes, controle, insegurança, autoestima baixa, achar que as coisas não vão dar certo, não conseguir prosperar, escassez, dívida, não conseguir ter dinheiro para as coisas, não cuidar da saúde. Tudo isso são chaves que tem que virar. Porque quando você vira essa chave, você começa a ter o quê? Resultados. O que é o resultado? Eu começo a ter comportamentos, atitudes diferentes que vão gerar resultados diferentes. Sim ou não, pessoal? E esse é um ponto interessante. Porque, olha só, isso todo mundo sabe. Para gerar novos resultados, eu tenho que gerar o quê? Novas ações. Ah, Luciano, isso eu sei, eu sei que você sabe. Só que aí eu quero que vocês entendam que para você mudar o resultado, se você não gosta do que você está vivendo no relacionamento, por exemplo, eu não gosto do meu comportamento de ciúmes, ou aqui eu não consigo virar a chave e fico preocupado se eu vou ser feliz com ele, sem ele, etc e tal. Ou a parte da escassez do dinheiro, ou a parte de cuidar da saúde, tudo isso. Então, olha só, se eu não estou feliz com o resultado, se eu não estou feliz com o resultado, eu preciso mudar as minhas ações. Enquanto eu não mudar as minhas atitudes e comportamentos, você vai continuar vivendo o que você vive hoje. Não adianta você estrebuchar, não adianta você gritar aos quatro ventos aí, nos quatro cantos do mundo, dizendo que você merece, que é isso. Não vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Para você mudar as ações, não é você ter vontade, é você mudar a qualidade dos seus estados emocionais. E como que eu mudo o estado emocional? Quando eu mudo os meus vícios e as minhas crenças no mundo subconsciente. Se eu sou ciumento, isso é uma crença. Você acredita nisso. Você não nasceu ciumento, amigo. Primeiro ponto é o seguinte, você não é ciumento. Coloca assim, eu estou ciumento. Eu estou incapaz de acreditar. Por quê? Se você está, você está com um processo que é passageiro e ele pode ser o quê? revertido. Quando você fala eu sou, você ataca a sua identidade. Você acredita que você é assim. Mas não sei o que eu sou assim. Eu falo para você. Você não é assim. Você nasceu assim. Quando você nasceu, assim que você veio ao mundo, você já tinha essa característica? Sim ou não? Claro que não. Vocês acham mesmo que o... Deixa eu pegar aqui um negócio. Você tem que pegar a garrafa aqui. Essa garrafa aqui é o bebê. Ana, eu sempre gosto de brincar com isso porque é verdade. Quando você nasce, aí o médico, eu sou o médico, tá? Aí o médico olha para o bebê e fala assim, olha, nasceu uma pequena controladora. Uma controladorinha. Olha que legal. Ou então ele fala assim, olha, nasceu um ciumento. Puxa vida, esse bebê é super procrastinador. claro que não. Estava fazendo sentido. Por que eu estou provocando isso? Que eu estou brincando com vocês? Para provar para vocês que vocês não são assim. Isso não é essência. O que aconteceu? Você foi treinado a ser o que você está hoje. Presta atenção. Eu quero mostrar para vocês, para tirar esse peso, para parar, para você parar de se auto-atacar, de dizer que você é. Você não é. Você está em um processo de sistema emocional onde você foi treinada a instalar alguma coisa sobre você. E isso vem de onde? Vocês sabem. Eu falo direto aqui. Não tem jeito. Vem da sua infância. Vem das suas experiências. Entende? Vem de tudo aquilo que você passou, do significado que você deu. E com a situação de você estar repetindo ou escutando repetidamente, você passou a acreditar que é ciumento, que é controlador, que é procrastinador. E aí vem o problema. Quando você passa a acreditar, essa crença, quando você acredita verdadeiramente, é como se fosse um programa mental. Então, essa crença está instalada no seu sistema emocional. E aí você fala, vamos lá. Quando você fala assim, eu sou controladora. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Eu sou negativa. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Eu sou ciumento. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Primeira imagem. Você vai ver o quê? Um cenário caótico, você controlando a pessoa, você brigando, ciúmes, a pessoa te traindo. É ou não é? E aí, naturalmente, você entra em qual estado emocional? Você entra no estado emocional o quê? Destrutivo. Se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar as minhas ações. Para mudar as minhas ações, eu tenho que mudar os meus estados emocionais. Se você tem uma crença instalada que traz um estado emocional negativo, quais são os seus resultados? Que ficha cai para você? Agora o pessoal está falando, mas como mudar isso? Como mudar isso? É um trabalho que você vai fazer. É uma academia. É um personal trainer da sua mente, do seu subconsciente. Você vai fazer o quê? Vai substituir as crenças que você tem para novas crenças, através de ferramentas, técnica, repetição, impacto emocional. Eles vão tocar o terror nessa mente. E é isso que eu estou falando. Você não vai mudar de resultado financeiramente do seu corpo, da sua saúde, do seu relacionamento, enquanto você não fizer uma faxina no seu sistema emocional. E aí,